Acabou de sair! Alvinegro agindo nos bastidores por baita reforço! Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que rola no glorioso em primeira mão. O Botafogo pode se sentir aliviado em saber que não jogará mais em setembro. O mês foi, de forma disparada, o pior da equipe na temporada 2023. Foi o único em que o Alvinegro sequer pontuou, inclusive. Em três jogos do Brasileirão, três derrotas, 0% de aproveitamento, consequentemente. A equipe comandada por Bruno Lage, que entrou no mês com 13 pontos de vantagem na liderança sobre o Palmeiras, termina com 7. Os resultados negativos neste período foram diante de Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! A diretoria do Botafogo demonstra um olhar atento e estratégico no mercado de transferências. O alvo em questão é o talentoso meia-paraguaio Matias Villazanti, atualmente vinculado ao Grêmio. Com a intenção de fortalecer o elenco e buscar novas opções táticas, o clube carioca vê em Villazanti uma promissora alternativa para o meio campo. As negociações, embora em estágio inicial, revelam o interesse concreto do Botafogo em contar com os serviços do habilidoso jogador paraguaio. Conhecido por sua versatilidade e capacidade de distribuição de jogo, Villazanti carrega consigo um repertório técnico que o coloque em destaque no cenário futebolístico sul-americano. A possibilidade de integrar Matias Villazanti ao plantel botafoguense surge como um movimento estratégico, visando não apenas os desafios imediatos, mas também a construção de uma equipe sólida e competitiva a longo prazo. A experiência e habilidade do meia, aliadas à sua juventude, se alinham de forma ímpar com a filosofia de renovação e excelência que o Botafogo busca perpetuar em sua trajetória. O processo de negociação, naturalmente, envolve diversos fatores e etapas, mas o interesse mútuo entre o jogador e o clube sinaliza um caminho promissor. A expectativa é que, se concretizada, a chegada de Matias Villazanti a general severiano represente um importante passo em direção aos objetivos ambiciosos do fogão para a próxima temporada. E aí torcedor? O que acha do nome de Villazanti como um reforço para o glorioso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.